Fala galera, meu nome é Pedro, eu tenho 27 anos, fui convidado para falar do movimento Maio Amarelo, é um momento importantíssimo que acontece nesse mês. Há quatro anos atrás eu sofri um grave acidente de carro aqui no Rio de Janeiro, na Praia da Larda de Juca, onde na noite anterior eu tinha feito as minhas escolhas erradas. Eu optei por beber, eu optei por não respeitar meu corpo, eu achava que nunca ia acontecer comigo, sempre achava que isso ia acontecer com os outros, eu nunca mais vou esquecer daquele dia, foi um trauma. Para mim foi assim, parece que foi um ensinamento, as coisas que eu escutava sempre nos conselhos da minha família, dos meus amigos, veio tudo num dia só. Decidi a fundar mais no esporte, hoje em dia eu tenho uma empresa nesse ramo, onde eu tenho um restaurante, que tem a parte de alimentação, que tem a parte de esporte, a parte de treino. Não dá para voltar com a sorte, por isso que o movimento Maio Amarelo está aqui nesse mês para reforçar mais uma vez que para a gente ter um trânsito mais seguro, para a gente ter aquela garantia de ir e vir e voltar em paz para casa, depende das nossas escolhas. Então só depende da gente ter mais consciência ao sumir o volante. Não espere aprender pela dor, não espere que uma escolha errada faça que você dê valor à tua vida. Apoie esse movimento e faça a escolha certa, para que você não corra isso, para que você não tenha um trânsito seguro para todos nós. E a minha escolha faz a diferença. Apoie esse movimento e faça a escolha certa, para que você não tenha um trânsito seguro para que você 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 tenha um trânsito para que você tenha um trâns